E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. Cê vai acordar depois de uma acordada no bom dia, já tem medo, é assim que vai ficar. Ficou do Zé, agora fiquei com o que sobrar, fiquei com a sua carcaça, então não tem problema, me curta nos abultos e hoje a revolta da Viena. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, cê recuso, boa noite, agora sofre um arrepio, bom dia, Prado, cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado, cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado. Enquanto, na moral meu mano tá bacana, infelizmente o Lucão não leva a casa na cama, porque cê tá rimando dentro da bolinha. E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha. Tá bom, tá mais é sangue frio, Prado, como cê tá depois desse desafio? Me faz que eu tô tranquilo, calmo, precisa de seri. Me conta você, como é que tá na UTI? Só que eu tô na UTI, eu vou, já foi no Rio, 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 eu vou. Olha, na moral, eu sou do Rio, então vou ter um corredido, eu vou, já tá na cabeça de um Paulista. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender, pega um pouquinho, o porcento da minha essência, pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente. Aí, Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá. Por isso que eu me joguei na Rima e no Murrão. É sério? Eu faço o rato com a emoção, tô a cabeça na minha estante, é termo de consolação. Pai, hoje não vai ter jogo pra tu, nós é a zona work, deste, norte e sul. Tá ligado? Agora você pôr no cú, cê se jogou no Murrão, mais pôr no Deus, Rá. O mundo é de raio, então se ela ganha de pôr de pé no meio do teu cu E quando eu moro, eu moro, tá legal Eu vim provar só rap e a rua é parte real Faço post-lizom e vou entrando na sua mente Cê meio tirando remela da sua cara Cê tá com sono e me superpotente Relaxa que depois que cê batalha contra o apolo Dorme eternamente Como se você abrava de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que o apolo é pesado Falaram Marechal, meu rap é de neve Porque assim que eu te mato eu não mando Cê sabe que agora eu faço na cima Pode rimar que aqui tem ataque Mas bota uma porta que não muda o clima Você quer algo do clima, que tédio Mano, eu vou te matar Quer Marechal, seu nível é médio Juntar com o de leve, vai pro que tantar Você vai saber qual é a essência Mano, eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo E de bônus no meu modo sonorento Isso que cê me entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre A verdade eu já lidei Eu acordei desde o ventre Por isso o mal no que é chumbo trocado Acho que o apolo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato eu morrendo Mano, seu voto, seu lado de face Cê sabe que agora o que é que eu é que eu faço Isso não é chumbo trocado É chumbo pra maca, é pisciclo, postura de rato Tá ligado né meu mando que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio Chico Xavier, o psicografo da derrota O que é que eu vou dormir pra caramba Representei do rap O moleque, representei o samba Encontrei pinhota, comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um constrói de rato Mas de frita vai fazer um bico e ir pra Estreilândia Sem saudade, seu verso aqui não é feito com amor Eu não vou pra Estreilândia O mouse que você conhece é o do computador É me digne é praude Ai, ele acha que é MC Uberlândia, Uberaba, agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 Punchline pra matar esse MC Eu tô ligado que esse é o round Quando eu vou bala, falo seu Playground Meu Uber é de grau só porque eu tenho vouch Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado Que sua zima aqui é muito feia O Apolo já vem chegando com a zima Mas eu tenho grau de batismo Eu quero ir ao MC que incenteia Você achou que você é bom Mas você não quer uma batalha da aldeia Você tem 99 Punchline pra distribuir Se for que eu não tô virado no meia meia Eu não meia meia Só que na verdade você virou badback Mato com orgulho, depois eu falo em Quarulhos Que é a terra do trap, mais 777 Eu vou acabar com a vida 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 Se inscreva no canal Eu vou acabar com a vida 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 Você sabe essa rima foi louca, mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa Você vai pensar pro meu mano que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra nárnia, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra nárnia, mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa, não dava amor, eu moro com a beat Mas com uma ideia que sai da minha boca, no rap num fone só toca Rashid Só toca Rashid, se é peso, o moço quer ser um fracassado Já que o beat te agride, falou de cabide, seu corpo fica pinturado Ae Mel, tá ligado, você não tem muitas facções pra escolher A sua única opção foi o Kratach, sou o cara mais capacitado pra te bater O que você vai fazer, você tá ligado na 110 volts que você morrer Pelo visto eu só volto uma gafa pra ser heróico que eu te�finho independe só de você E é o jeito que fica, tá ligado que você não indita Você é louco, se você acha que você ri no topo, eu posto que a gente já se fica Até porque, todo mundo viu a compra e aconteceu, só quer os papéis É o time de São Paulo, rimando contra o time do Rio de Janeiro Esse aqui é o time de São Prado, acho que o seu gato tem contato Mas você tá despeinado, esse aqui que você tá atrasado Você não entendeu que é só um desafio, ele é a quadra coliseu Você não entendeu que é até o último homem, quando eu tô no microfone, só não sobreviveu E não, 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 não A gente vai falar com o Zé, tá ligado, mano, que isso aqui é minha, que falou Quando você bate, mano, você vai cair Você fala, mas tá ligado, porque improvisado, mas você é NMC Então pode matar o time inteiro, porque a responsa dele está aqui Não, não é o time de São Prado, tá ligado, se multiplicar Até porque, só você olhar pro lado, tem que ter um time bom pra te enfrentar Conte, finge, minde, guri, magrão, nenhum deles sai de brincadeira Já o seu time é porra nenhuma desse caminho, você é a única nessa que é se colheira Não, 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 não E você quer falar na minha cara que você é um cachorro que não teve dono Na essa você tá amassado, porque agora você saiu derrotado É um cachorro sem dono, você é um nosso cachorro Seu melhor amigo é só derrota pro prado Não, derrota pro prado, você não entendeu que você tem cama O melhor amigo do homem é um cachorro, tipo Marley e eu até usci na minha cama Meu irmão é sofredor, prefiro um animal que um homem Porque ele reconhece mais meu valor Pai, tudo que você fala é desse jeito, vejo que tudo termina assim Toda sua ideia tem que ser fundamentada e preparada pra chegar no fim É tudo o fim, tudo desse jeito, pra mim você não passa de uma solução Você tá ligado que agora tá na cena, se é o começo do problema, eu sou o fim de uma solução Quando começa assim, é tipo uma relação Primeiro início, depois desenvolvimento E o final desse bagulho é um prato no caixão Quem você não entende como eu amo, é você, amém As melhores batalhas aqui no canal no nosso lavador Se inscreva no canal e te ensinei, é nóis Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar, isso aí não me define Só tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago extra pra nós Você vai perder Já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você, MC, é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Mas pela minha foto nem minha lota Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar, não basta o do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá prendendo É de improvisado, quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo time Tá ligado que agora você pode se correr Eu sou a rede, calma, a rede é feixe Hoje o homem tá fudido pra você Mas eu me lembro, mano O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se você não gostar é só você se concorrer Eu não entendo, porque você tá atacando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou cedo e tinha perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jeito eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual do homem, vem de subasa Meu homem é de subasa Você tá ligado que eu arrumado Você não arruma nada porque você tá chapado Seu homem é tudo subaseado Você vê, você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessar a rede Você não marca o ponto Se atravessar ele, você tá na plateia Eu atravessar a plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu chute é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio É, você acha que ela vai chutar bola pra fora do estádio No mínimo você tá moscando E bala batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não passa que seu elano Chuta Lá pra cima Tá ligado Bate a nave E depois que você chuta aparece o meme Dá bola caindo lá na Vila do Chaves Bate a nave Não fala muito Não joga pouco Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em nosso logo HD Rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixe o link De um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal Tchau